Oi, gente, boa noite. Acho que a gente podia, quem quiser, quem puder, nesse primeiro momento virar as câmeras, desativar e ativar os microfones. Só para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo. A gente ouviu um pouco de sorriso nesse primeiro momento. Júlia, fala um oi para mim aí. Oi. Oi. Está me ouvindo bem? Oi. Sim. Boa noite. Vocês também. Boa noite, meu amor. Estamos aqui? Estamos aqui? Pia, você está aí também? Oi, estou aqui também. Opa! Você não pode virar, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Dá para entrar do celular e do computador com o mesmo link? Ah. Tá. Então, deixa o computador assim, com a imagem da janela, e entra no celular. Isso, ótimo. Se puder, ótimo. Quem estiver no computador... Boa noite, né? Quem estiver no computador, coloca como é grade para conseguir vocês olharem todo mundo. Mosaico, né? Mosaico. É. Cadê a carinha da Sandra? Cadê a carinha de quem? Não estou te vendo. A Sandra tem duas ali, ela está do lado dela mesmo. Ah, é. Estou procurando sua carinha. É o email índia aqui. Mas você está com a câmera aberta? Estou. É que estou com o som de um lado e com a câmera no outro dispositivo. Então, é só mudar que você já me acha. Gente, é importante saber que vocês estão me ouvindo bem, porque eu vou... Não, só agora não. Eu vou ler algumas coisas que vocês talvez não leiam. Então, a minha voz precisa estar bem nítida. Ela está bem nítida? Sim. Sim. Vai ter um momento em que a gente vai ver um vídeo que a Sandra vai compartilhar. Eu queria saber... E a gente vai fazer uma coisa vendo esse vídeo. A gente vai fazer o que esse vídeo está mostrando, que é uma prática que eu vou explicar. Vocês conseguem, de maneira tranquila, simplesmente... Vocês conseguem ver essa tela? Vocês conseguem... Sandra, explica para mim o que eu estou querendo explicar. Eu estou falando na hora que você for compartilhar o vídeo do José Arthur. É fácil para ela... A gente vai... Sim, sim. É só porque você está travando um pouquinho. Mas... Ah, desculpa. Eu vou compartilhar um vídeo e ele vai sugerir algumas coisas que o Jerônimo vai explicar. Então, quem quiser fazer... Seria muito legal que virasse a câmera e ficasse a gravação. Se isso for possível, porque sei que vocês estão com algumas... Celular e computador. Então, o ideal é que nesse momento as câmeras conseguirem ser viradas. É isso, né? É isso, é isso. E a Sandra, que está responsável pelo som hoje, principalmente pelo som que ela vai fazer ao vivo para a gente, mas também pelos outros, a Sandra vai ter o cuidado de deixar vocês mudos quando precisar. Então, quando alguém precisar, quiser falar alguma coisa, eu vou deixar bem as indicações na hora de a gente conversar e na hora de a gente ouvir só. Mas se alguém precisar dizer uma coisa, perceber, olhar se o seu microfone está ligado ou não, porque às vezes a câmera vai estar virada para a janela, você vai estar mutado e talvez ninguém nunca ouça o que você disse. Eu vou mutar só nesse momento do começo. Aí depois é só ter esse cuidado de não deixar microfones abertos, porque o som externo pode atrapalhar um pouco a fala do gênero. Acho que é o cuidado que agora, depois de dez meses de pandemia, todo mundo já está sabendo. Então, eu queria agradecer a Sandra, que está fazendo isso comigo aqui, que é uma parceira de longa data. E todas as outras pessoas, a Bia, a Beatriz, Maria Carolina, a Rita, a Júlia, e todas as pessoas que não estão aqui também. Tem mais alguém? Vai entrar, provavelmente, daqui a pouco uma outra pessoa, a gente vai ver como é que a gente lida com isso. Essa pessoa vai entrar no meio, que é a Nilani. E eu queria agradecer muito as janelas, está bem como eu imaginei. Muito obrigado. Então, nesse primeiro momento, eu vou dar início explicando um pouco qual é a ideia, de onde é que veio. Lembrar para vocês que a gente está gravando. E isso não quer dizer nada, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então, é o seguinte, gente, estamos aqui reunidos para fazer uma vivência. Que, no fim das contas, eu estou sentindo que é uma prática poética. Onde o nome é Procedimentos para Explodir a Janela. Procedimentos para Explodir a Janela, meu. Esse é o nome que fica na minha cabeça. Poemas para Explodir a Janela. Eu vou ser bem direto, começando, mostrando de onde é que veio esse título. Que vem de um livro que eu tenho estudado muito em tempos de pandemia. que é o livro A Quem Doeu, além do outro, da Leila Moisés Perroni. Leila Perroni Moisés. Que é um livro que vai estudar a personalidade, as personalidades do Fernando Pessoa, a partir de uma perspectiva psicanalítica. para, no fim, falar da poesia dele. E me interessa muito essa intersecção entre a poesia e a psicanálise. Ela traz muito aqui, muito fortemente, com Lacan, com Freud, enfim. E ela fala aqui, num poema que se chama Marinette Acadêmico. Marinette Acadêmico aceitou um lugar reservado para a sociedade, aos poetas. Pessoa vê o fato com ironia, retrai-se. Se fico cá, prendem-me para ser social. Pessoa se isola, mas não como o gênio em sua torre de marfim, de costas voltadas para o mundo. E entregue à contemplação do ideal. Fica sozinho à janela de sua mansarda, contemplando, separando-se de, a realidade, entre distraído e nauseado, pensando, destruindo essa realidade. Então, mansarda, se eu não me engano, mansarda é um tipo de quarto que tem na Europa, que fica no porão, é um quartinho de empregada, mas eu acho que ele é bem mais degradante do que um quarto de empregada, pelo que eu entendo. E chegamos aqui a essa situação da janela. Por que eu trouxe essa ideia de a gente brincar e de explodir a janela? Justamente por ter lido muito, durante a pandemia, os poemas do Tânio Pessoa, especialmente, como sempre, os do Alberto Caeiro e os do Álvaro de Campos, e percebendo muito a relação da poesia deles com a janela. O Alberto Caeiro, por um lado, olhando para fora e contemplando a realidade, enquanto o Álvaro de Campos faz o movimento de, muito brevemente, ao contemplar a realidade, ele mergulha profundamente numa metafísica sem fim, a partir daquela realidade que não é nem suportável para ele, nem para o Alberto Caeiro, no fim das contas, por isso que ele é um heterônimo, e muito menos para o Fernando Pessoa. Mas ele encontra no Alberto Caeiro essa verve para poder achar uma certa sanidade. Essa sanidade que existe no Alberto Caeiro é o aspecto que a gente vai olhar por essa janela do Alberto Caeiro, pensando nessa sanidade de quem contempla a realidade, e, por outro lado, vai ver a lucidez que existe nessa contemplação do curso de dentro do Álvaro de Campos, a partir de um breve contato com o exterior, que também traz uma lucidez, apesar de ser uma lucidez um pouco mais atordoante, e mais difícil, mas não menos real do que a realidade do mundo exterior. Isso me lembra de cara, me dá vontade de falar um trecho da tabacaria, que é do Álvaro de Campos, que é Estou hoje dividido entre a lealdade que deu da tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Dito isso, eu vou introduzir brevemente aqui o que é a heteronímia para o Fernando Pessoa, e depois a gente vai entrar na nossa dinâmica, nos nossos procedimentos, na nossa vivência, enfim. Essa passagem está no livro Fernando Pessoa e Freud, Diálogos Inquietantes, do Nelson da Silva Jr., é um livro que foi lançado ano passado, e que vai mais a fundo ainda nessa... O Nelson da Silva Jr. está no núcleo de... Aquele núcleo da USP com o Safatler e com o Christian Dunker, ele está com eles naquele núcleo, e ele é um psicanalista clínico, então ele vai muito a fundo nesse destrinchar da heteronímia. Então, o que o próprio Fernando Pessoa fala da heteronímia? O que é um heterônimo? A diferença entre uma obra pseudônima, diz pessoa, e uma obra heterônima, é que a primeira é a obra de um autor, exceto no nome que é Assino, e a segunda, aquela de um autor fora de sua pessoa. Por essa razão, pessoa cunhou o neologismo outrar-se, que é, por assim dizer, o método da heteronímia. Vejamos, pois, como se relacionam o fingimento poético e o outrar-se da heteronímia. Os dois procedimentos inserem-se em uma continuidade, o outrar-se é o grau máximo do fingimento poético, seu extremo. Para que surja um heterônimo, não basta apenas que o poeta finja sua própria dor. É preciso que o outro fenômeno entre em jogo. Uma forma extrema de despersonalização em que cada grupo de estados da alma, mais aproximados insensivelmente, se tornará uma personagem, um estilo próprio, com sentimentos por ventura diferentes, até opostos aos típicos do poeta na sua pessoa vinda. Bom, eu estou trazendo aqui esse conceito de heteronímia, não para a gente mergulhar na ideia conceitual, mas para a gente de fato pensar a olhar para essas janelas que a gente pode uma hora olhar através da perspectiva do Alberto Caeiro e uma outra hora através da perspectiva do Álvaro de Campos. A nossa própria maneira que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai estar inspirado por essa clareza, nessa diferença que fica entre a maneira com que o Alberto Caeiro lida com a realidade, com o imaginário, imaginário e o Álvaro de Campos. Mas o que a gente vai fazer aqui é mais usar essa técnica, essas possibilidades que a heteronímia traz para a gente brincar um pouco com a escrita. Bom, sendo assim, para a gente começar, teria um monte mais de coisa para falar, mas eu acho que a gente já pode começar a prática. Um dos aspectos mais interessantes, eu vou falar mais um pouquinho na verdade, que a Leila Moisés Perrone traz, que é o que vai fazer a gente começar aqui, é uma relação entre o Alberto Caeiro e o Zen Budismo. E o quanto a poesia do Alberto Caeiro que preza muito a visão, o Alberto Caeiro tenta limar o pensamento e apenas olhar para as coisas, julgando o pensamento como uma doença da visão, entre outras muitas coisas. Mas, na prática, o Alberto Caeiro vai fazendo uma espécie de limpeza dos sentidos, tentando fazer a gente desaprender do modo de enxergar, desaprender o modo de sentir, para que a gente consiga de fato ver as coisas como elas são, com a realidade que elas têm. Então, o exercício do Alberto Caeiro ao olhar pela janela dele é sempre o de observar a realidade sem tentar colocar suas emoções nela. E, a partir disso, eu criei para o site que o Contrafaccionistas tem na Filos agora, acho que todo mundo deve conhecer, deve ter mostrado, eu pedi para algumas pessoas, algumas que trabalham com o corpo, outras não, para traduzirem 22 poemas do Alberto Caeiro em movimentos, para criar uma espécie de meditação. Essa espécie de meditação tem provisoriamente o nome de Procedimentos para Não Pensar em Nada. E a primeira coisa que a gente vai fazer antes de observar, de fazer o exercício de observação para o que está na nossa frente, na paisagem da nossa janela, vai ser fazer essa meditação que a gente vai ver hoje foi criada pelo José Artur, que é um bailarino, é um artista da dança, e criou uma série de movimentos que demoram 13 minutos e 40. A ideia é que cada movimento seja repetido 12 vezes, então, são 22 trechos de versos da poesia do Alberto Caeiro, e cada um desses 22 versos tem um movimento que é repetido 12 vezes, é muito simples, quando a gente vê o vídeo vai ficar muito claro. Depois de falar que eu vou abrir o microfone para a gente tirar algumas dúvidas, em seguida a gente vai ver primeiro esse vídeo sem fazer nada, deixando a câmera como ela está, apontada para a janela, e depois a gente vai, se for possível, virar a câmera para a gente e continuar podendo ver essa imagem para a gente fazer essa espécie de meditação juntos. Bom, vamos abrir o microfone, se alguém tiver alguma dúvida pode falar agora. se alguém não tiver, ninguém tem, é isso mesmo. Ok. Então, eu vou ler para vocês primeiro como é que eu escolhi esses 21 esses 21 versos. eu escolhi eles num feeling de perceber se eles tinham frases que de fato poderiam ser traduzidas como para esses movimentos no que eu estava pensando. Eu me inspirei um tanto numa prática que eu venho fazendo que é o Lian Kun ou o Chi Kun, que são movimentações muito simples, praticamente só com as mãos. Então, eu me inspirei um pouco para fazer a estrutura desses 12 gestos, desses 21 versos realizados 12 vezes cada um. Onde eu procuro pegar os versos que trazem essa ideia de a gente não pensar em nada, de a gente conseguir esvaziar a mente, para a gente, antes de a gente observar, a gente conseguir esvaziar a mente. Basicamente, é essa a ideia. Então, eu vou ler para vocês primeiro esses 21 versos. Eles são curtos. E quando a gente for ver o vídeo, eles naturalmente, vocês vão perceber que a movimentação troca. E aí é isso. Então, eu vou ler para vocês a carta que eu mandei para as pessoas, para elas fazerem, porque tem a ver com o que a gente vai fazer aqui também. Certo? Procedimentos para não pensar em nada. Investigações acerca da poesia de Alberto Caeiro como procedimento para meditação. Inspirada livremente no cruzamento entre a poesia de Alberto Caeiro e a prática zen, a proposta é a criação de 21 gestos para esvaziar a mente, inspirados nos trechos selecionados do livro O Guardador de Rebunos. A princípio, o nome dessa prática será Procedimentos para não pensar em nada. Essa sequência deve ser gravada com uma câmera estática, foi quando eu pedi para as pessoas fazerem, e na gravação cada movimento é repetido 12 vezes. O material fica lá, indicações. A prática deve acontecer sentado, como na meditação zen, e numa cadeira predileta, como a Conselha Caeiro. Os movimentos, gestos, devem ser simples, respeitando a simplicidade dos versos. Os gestos devem ser fluídos como um rio e terem um início, meio e fim. Como se gere a autora Leila Perrone Moisés, essa meditação não é especulação intelectual, um exame de consciência, nenhum êxtase, nenhum êxtase místico, mas apenas um exercício de limpeza da nossa mente, de receptividade e fluência. Desculpa. Então, vamos lá. eu acho que eu vou deixar passar o primeiro vídeo. Enquanto a gente vê o primeiro vídeo, eu vou falando no começo de cada movimento dele o verso, para a gente já perceber o verso em relação ao movimento, porque vocês, de fato, não vão ter contato com esse texto na hora de fazer a meditação. Então, no primeiro momento, a gente vai ver o vídeo, que nem eu falei, Sandra, e eu vou, em cima do vídeo, eu vou falar, isso é possível fazer, Sandra? Eu falar enquanto o vídeo toca? Por exemplo... Eu acredito que sim. O vídeo pode estar no mute e as pessoas ouvem a minha voz. E aí, na segunda vez, eu fico no mute também e você pode deixar o seu ambiente do José Arturo, pode ser? Ótimo. Pode ser agora já? Pode ser agora. Só põe ele ali e aí, quando eu falar play, você dá play. Só vou perguntar de novo se está todo mundo ouvindo bem, se manifestar, porque está todo mundo bem. Faz um joinha aí. Dá pra fazer um joinha, porque a câmera está lá. Capitão, estamos navegando, tudo bem? Então, deixa eu ver o vídeo, Sandra? Está indo. Estou sendo claro, né, gente? Então, vamos lá. Então, espera aí, Sandra. Sim. Segundo. Só pra dizer pra vocês, gente, o livro Guardador de Rebanhos tem, se não me engano, uns 30 e tantos poemas. Eu selecionei 21 porque eu achei que só esses 21 tinham, de fato, esses versos. E eu deixei eles na ordem que eles aparecem no livro. De fato, é um experimento. Também, vocês vão ser uma das primeiras pessoas a experimentarem o que pode trazer isso. Eu só quero pedir uma coisa fundamental, que vocês estejam com caneta e papel à mão, ou com algo que vocês escrevam. Eu vou esperar vocês me confirmarem que vocês estão com isso, porque a gente pode escrever a qualquer momento. A gente vai escrever a qualquer momento. Aqui tudo certo, Gê. Obrigado. Eu estou também. Confere papel, confere caneta. Aqui tudo aqui também. Isso, legal. Quando a gente for fazer a transição para a gente poder virar a câmera para a gente, para a gente poder ser gravado fazendo a meditação, a gente vai fazer isso com calma, podem ficar tranquilos, tá? Então, Sandra, pode dar o play aí. Primeiro é, primeiro movimento, não tenho ambições nem desejos. ser poeta não é uma ambição minha, é minha maneira de estar sozinho. Vamos respirar. Dez segundinhos na frente aqui, se preparar, dar uma sentadinha. Não é a nossa cadeira predileta, talvez, mas estamos sentados, como manda a meditação dizendo. e é o bastante por hora. Então, Sandra, eu vou mutar aqui, você conta até 15 e dá um play aí. Deixou o pessoal dar o último gole no goró? fechou. Tá falando de mim, né, desgraçado? Beleza. Eu queria mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Já volto. Tô falando da Bia, que tá tomando cachaça na garrafa de água. Ufa, pensei que era eu. Eu não tô bebendo nada não, professor. Mais 15 segundos e vamos, Sandra. Toma um golão, Sandra. Eu também vou tomar um golão. E aí eu também vou tomar um golão. E aí 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 Eu queria que a gente virasse a câmera para a janela de volta agora Que a gente pudesse permanecer em silêncio na nossa casa E aí Que a gente se acomode na cadeira Da maneira mais confortável possível Perceba se precisa ter algo próximo Para não levantar um pouco agora Que é a hora que a gente vai Observar a janela Antes de a gente Antes eu vou falar Vou falar uma parte do texto aqui da Leila Perroni Moisés Sobre esse momento que a gente vai experimentar agora Que veio inspirado nesse livro Nesses trechos Essa ideia de fazer De convidar pessoas para criarem esses movimentos para essa meditação Que é no capítulo Caeiro Zen Onde ela vai Se debruçar Nessa comparação aí Caeiro com a meditação Zen Com a filosofia Zen Estou procurando aqui um segundo Aqui A prática Zen Não se baseia em crenças Pressupostos razões Seu primeiro preceito é físico Refere-se a uma postura corporal O sentar-se Zazen A gente vai estar sentado com Pensando nisso Para observar a janela Praticar essa postura sentada É o primeiro passo para a sabedoria Zen Uma impossibilidade bem sintomática De nossas línguas ocidentais Obriga-nos a falar em meditação Zen Ora Essa meditação não é especulação intelectual Do exame de consciência Nenhum êxtase místico Mas apenas um exercício De limpeza da mente De receptividade e fluência Através da prática Zen Busca-se libertar os objetos Da sobrecarga intelectual Que lhes impomos Pela razão Aliviar dessa carga O corpo e o próprio eu pensante Afim de desfazer a cisão Sujeito-objeto Que a percepção intelectual acarreta A experiência Zen Como a do mestre Caeiro Não exige circunstâncias especiais É apenas um modo de viver o real Cotidiano Sem complicá-lo com ideias Simplicidade Que na verdade exige Uma intensa desaprendizagem Então a gente vai Brincar agora Com a possibilidade De ter conseguido limpar um pouco A nossa mente Para observar A paisagem E a gente vai Fazer com que essa observação Da paisagem seja O mais realista possível Como se eu Pudesse dizer no final Quantas árvores eu estou vendo Quantas luzes estão ligadas Quantas persianas estão fechadas Que o nosso olhar vá Para a realidade Concreta das coisas Durante essa observação Que vai ter um período Relativamente longo Ainda não tenho certeza quanto Uns 10, 15 minutos, 20 Eu vou trazendo alguns poemas Do Alberto Caeiro Que vão servindo Como um guia Dessa meditação Que está continuando Através da observação Primeiro a gente preparou o corpo E agora a gente vai Simplesmente Preparar a visão Esquecendo um pouco Não que corpo e visão Sejam diferentes É tudo a mesma coisa Mas Ter um cuidado Para só observar Sem pensar Isso vai servir De material Para o que a gente For fazer depois Para as coisas Que a gente escreveu E durante então Essa observação Eu vou trazendo Alguns poemas Do Alberto Caeiro Que vão servir de guia Para essa observação Certo? A gente deixa as câmeras Apontadas para as janelas E Se alguém tiver alguma dúvida A hora é agora Senão a gente simplesmente Começa Vocês deixam o som De vocês ativados Claro Eu posso falar no meio Eu vou falar no meio Porque a Sandra Também vai ter Nesse momento Fazendo aquela Paisagem sonora O som sim Mas o mic mutado Isso Então vamos lá Observação Nesse momento Eu vou pedir Para que a gente De fato Não anote nada Eu vou dar um start Quando a gente For para a gente Começar a anotar Alguma coisa Mesmo que ainda Não seja impedido Claro De um exercício Descrito Que vocês poderem fazer Mas vamos tentar Nesse momento Estar Realmente sentado Parado Olhando para fora Como numa meditação Deixando as coisas Que vierem à cabeça Passarem por nós Não lutar contra elas Mas Estar fazendo esse exercício De observar Obrigado gente Deixando-se 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 Amém. 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 Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz de natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado, mas eu fico triste como um pôr do sol para além da nossa imaginação. Quando esfria no fundo da planície e se sente à noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos colem flores sem ela dar por isso. Como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se não soubesse, porque se o não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda, como andar a chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos, ser poeta não é uma ambição minha, a minha maneira de estar sozinho. E se desejo às vezes por imaginar ser cordeirinho, ou ser o rebanho todo para andar espalhado por toda encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol. Ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho. E sorrindo vagamente, como quem não compreende o que se diz, e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo quando me veem à minha porta, mal a diligência levanta no sino do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol. E chuva, quando a chuva é que precisa. Que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta onde se sentem, lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos, pensem que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, a sombra da qual, quando crianças, se sentavam com um baque cansado de brincar, e limpavam o suor da testa quente, com a manga do Bibi riscado. Eu queria que, a partir desse momento, enquanto a gente observa a janela, a gente pudesse começar a esboçar uma escrita que seja uma descrição do que vocês estão vendo pela janela. A única indicação é que seja uma descrição da realidade concreta, que nem a gente conversou antes. Durante esse tempo, a Sandra vai continuar fazendo o som, e eu vou trazer alguns poemas para atravessarem a continuação dessa observação e o exercício de escrita que vocês vão experimentar agora. Com a mesma calma que a gente está tendo, não existe necessidade de escrever muito, nem de escrever pouco, não é essa a questão, mas que a gente consiga fazer esse inventário da nossa paisagem. Oi, Gê. Oi. E se o realismo da paisagem foi invadido pelo delirio da paisagem? E se a pessoa já está escrevendo várias porcaria há algum tempo já? E aí? Tudo bem. Tudo bem? Ótimo. É que depois a gente vai entrar no universo do Álvaro de Campos, onde a gente vai usar a realidade como artifício para explodir ela. mas pode fazer de qualquer jeito. Eu só estou trazendo essa indicação para a gente tentar ter uma linha, mas não quer dizer que ela não possa ser rompida e explodida também. Ainda bom que pode romper e explodir. Aqui a gente gosta assim. Beleza, valeu. Então... É isso, gente. 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 O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que eu vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança que tem uma criança se ao nascer reparar-se que nascer é deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer. Creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, porque pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo, sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma, e sobre a criação do mundo? Não sei. Pra mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é a ver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada. Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz. E por isso não é. E é comum. E boa. E aí Amém. 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 Gente, agora eu queria que vocês escolhessem algo específico dessa paisagem, continuassem o exercício de escrita do jeito que estiver acontecendo, mas que vocês escolham algo específico que vocês possam ver nessa paisagem para falar sobre. Como se vocês estivessem descobrindo ali, nesse lugar, algo que pode, enfim, escolher um lugar especial, o lugar que mais te chamou atenção nessa paisagem, e a gente continuar esse mesmo exercício a partir desse lugar específico agora. Amém. 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 nessa paisagem para poder experimentar esse grande mistério, esse grande segredo. Só quem não está procurando é capaz de achar. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL QUE EU PERTENSO A UM CORPO FEITO DE FOLHAS TALVEZ ESSE SEJA UM MISTÉRIO TODO ESPAÇO para o palco de alguma coisa, como essa viga de madeira maciça, a mesma desde a fundação da casa, onde a rede ficava pendurada. Demais, Ju, obrigado. Beatriz Limongeli? Oi? Você escreveu alguma coisa? Escrevi. Mas, não querendo justificar e comparar, mas já justificando e comparando, o meu é bem uma descrição mesmo. Tudo bem. Interessante ver como cada um fez isso. Fica tranquilo. Tá bom. Então, ignorem o conteúdo poético das minhas palavras. Muitas janelas longe, poucos que eu consigo enxergar o seu interior. Mais precisamente, sete janelas e meia. Duas delas brilham luzes de Natal em árvores altas. Parecem artificiais, mas não é possível ter certeza. Apenas em uma delas, há gente. Justamente a que fica na altura dos meus olhos. Na mesma sala, onde uma dessas árvores brilha, inciscentemente, três adultos assistem TV numa sala. Há sempre alguém na cozinha. A cozinha se apaga. Nos outros seis apartamentos e meio, não há nenhuma movimentação, mas as luzes acesas ou as janelas semiabertas indicam a presença de humanos. À frente desse prédio, várias árvores, iluminadas por uma luz verde, chacoalham com o vento. O coqueiro é quem mais sofre os impactos do vento, que agora deu uma trégua. São também as folhas mais próximas a mim. Ao fundo, o conjunto de prédios forma um paredão com pequenos pontos luminosos. O céu está roxo e com uma grossa camada de nuvens. Não é possível ver uma estrela sequer. Aí, depois disso, você falou para escolher um pedaço. Mas aí eu comecei a escrever e não terminei essa parte do pedaço. Mas pode falar. Tá. Deve ser o quarto ou quinto andar do prédio da frente. É um apartamento que fica em cima da casa da família. São os únicos que abrigam as árvores de Natal com pisca-pisca. Não é possível ver ninguém ali, mas, diferente da casa de família, as luzes são de uma só cor, quentes. São elas que me permitem enxergar um pouco do interior dessa casa, que, embora não seja possível eu ver qualquer rastro de gente, todas as janelas estão pelo menos um pouco abertas. Aí eu parei aí. Muito bom, Bia. Eu acho genial. Pode falar o que a gente acha das pessoas? Pode. Eu esperaria a gente ler o da... Ler o da Maria Carugina. Pode ser? Tá bom. Só vou pedir para ler devagar. Foi ótima leitura, Bia. Se a gente estivesse no grupo, eu faria você ler de novo um pouco mais devagar, e com a cara mais para frente. Mas eu consegui ouvir tudo. Então, Maria Carolina, cuidado com isso, para a gente conseguir ouvir bem aqui. Tá bom. Vocês escutam bem? Sim. Ao pé da janela, do lado esquerdo, a copa de uma árvore muito alta, de galhos finos e folhas pequenas. Atrás dela, indo até o final da janela, um andar em meio de prédio, onde reflete sua sombra. O prédio é feito de ladrilhos brancos e azuis que formam desenhos. Suas janelas de alumínio estão quase todas fechadas. Acima da árvore, um pedaço de outro prédio, uma meia janela de alumínio e um pedaço pequeno de céu. Em sua sombra, a árvore parece não ter folhas. Por vezes, venta um vento miúdo. Sei dele pelo movimento das folhas. Aí aqui fui para o específico. Estou no quinto andar. A copa da árvore chega em minha janela. De galhos finos e longos, folhas pequenas e verdes escuras. Todos os três prédios que vejo também a venho. Majestosa. Me pergunto se a sombra que o prédio da frente vê de sua copa projetada na parede de meu prédio se parece com a que eu vejo. Me pergunto se ela faz sombra aqui. Sua sombra é sua extensão ou a prova de seu limite? Enxergo agora um cabo condutor de gás ao lado da sombra. Ao tocar a sombra, toco a árvore. Ai, estou com inveja de não ter escrito nada aqui agora. Para vocês escreveram esse monte de coisa bonita que eu só fiquei olhando para vocês aqui. apanha, seu puto. Bruxa. Gente, antes da gente conversar agora um pouquinho para a gente seguir para a segunda parte, fiquei pensando como deixar fluido, mas acho que talvez seja interessante encerrar o Alberto Caeiro. Mas só queria dizer que foi muito incrível. De fato, acho que cada pessoa falou de um jeito, realmente foi bem impressionante. Mesmo a Rita que começou já explodindo a ideia, no fim, para mim, quase ter ouvido nessa ordem fez sentido. Porque a brincadeira é justamente uma armadilha. Deixa eu botar minha cara aqui. É uma armadilha essa coisa de falar do que a gente está vendo, porque a gente inevitavelmente vai falar da gente. não sei se fosse uma prova de descrição e eu, por mais que tenha enfatizado, acho que eu não deixei fechado. Poderiam ter falhas em cada um dos textos no sentido de não só observar. Tem sempre uma frase que vem para uma sensação. e tudo bem. Não é para ser que nem o Alberto Caeiro que não vai fazer isso. O Alberto Caeiro não faz isso. O Gê, sabe o que eu pensei? Ouvindo todo mundo e me ouvindo, que a gente não pode mais simplesmente observar. A nossa visão está carregada, está entupida de símbolos, o próprio Fernando Pessoa diria. A gente não consegue simplesmente olhar e ver o que está acontecendo. Sim. Faz sentido? Não, faz todo sentido. E mesmo fazendo esse exercício bem concreto, a minha vontade sempre de fazer um exercício concreto, bem claro, isso que eu procuro fazer na dança, com parkour, enfim, é justamente tentar provar algumas coisas que a poesia diz. E o Alberto Caeiro deixa clara essa doença das nossas ideias. Quando ele fala que no penúltimo poema do guardador de rebanhos, ele fala procuro dizer o que eu sinto sem pensar no que eu sinto. Procuro encostar as palavras à ideia e não precisar do corredor do pensamento para as palavras. Nem sempre consigo sentir o que eu sei que eu devo sentir. O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nada porque ele pesa o fato que os homens o fizeram usar. E agora ele vai dizer o que ele acha que a gente precisa fazer para conseguir ver simplesmente, que é impossível, ele fala procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza produziu. E assim escrevo querendo sentir a natureza nem sequer como um homem, mas como quem sente a natureza e mais nada. E assim escrevo hora bem, hora mal, hora acertando o que eu quero dizer, hora errando, caindo aqui, levantando-me a colar, mas indo sempre no meu caminho como um cérebro temor. Então, por mais que a gente esteja fazendo qualquer coisa, não é para a gente estar fazendo uma coisa certa ou errada, eu acho que a gente está brincando de ir por um caminho, por uma estrada dele, não interessa onde a gente chegou, mas a gente ouviu o que ele falou sobre a estrada, a gente tentou entrar no estado, eu acho que esse esforço é a minha tentativa de fazer essa vivência, que a gente tente encostar a nossa escrita à ideia do Alberto Caetano, o que vai acontecer é qualquer coisa. Mas acho que a gente podia falar brevemente sobre vocês falarem entre si um pouco sobre o que acharam dos poemas, o que foi válido em relação a isso. A Rita queria já falar alguma coisa, queria... Rita. Não, Rita? Oi. Oi. Eu acho bonito esse resgate de visão, porque eu me sinto incapaz de enxergar qualquer coisa, ela mesma. Hoje eu senti o dia 21 de janeiro, dizem que a era, um fenômeno que não ocorre desde a Idade Média do ano 1200, está ocorrendo agora, hoje, eu estava assistindo lives do encontro de Júpiter e Saturno, sei lá se tem a ver eu falar disso agora, mas a gente está num momento exatamente propício para a criação, para a imandade, para a compreensão do outro. Então, eu acho esse resgate de visão que você está propondo fenomenal. Só que a minha visão está doente de pensar. A minha visão ainda para no Alberto Caetano, ainda está doente de pensar. Faz sentido essas coisas ou estou fora do ar? Não sei. Para mim, faz muito sentido o que você falou. Acho que quando você falou dos signos que a gente carrega, eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu escrevia, que é muito difícil olhar para uma coisa e descrever ela. Mas depois que o Jerônimo falou essa coisa de que a gente ia falar um pouco da gente também, por mais que a gente tente não colocar isso, depois eu fui pensando realmente. Acho que talvez seja impossível se livrar disso. De si mesmo, sei lá. Mas é impossível. Entre a psicanálise, o Freud, o Lacan, todo mundo. é impossível hoje em dia. A gente é embombardeado de símbolos. O Alberto Caetano é tipo um convite ao deleite da inocência, da visão. Eu quero saber, Jerônimo, você especializado em Fernando Pessoa, há de se viver ainda o deleite da visão de Alberto Caetano em tempos tão bombardeados de símbolos? Estou inspirado, hein? Eu acho que o Fernando Pessoa é o mais próximo da possibilidade disso acontecer que a gente vê na literatura. A gente está justamente aqui trabalhando com pessoas que têm uma vida própria, que têm uma data de nascimento própria. Depois eu vou falar um pouco... Ah, não, eu falei já da eternimia, né? Depois eu vou falar uma outra coisa, mas eu acho que o Fernando Pessoa, o que eu estou trazendo aqui é para a gente poder brincar um pouco disso, né? Tentar achar uma condução que a gente consiga escrever de um outro jeito, né? Escrever de um outro jeito não é de um jeito heterônimo, heteronímico, mas que essas situações que a gente está se colocando aqui despertem uma outra escrita que não é. Então, é impossível a gente escrever só sobre o que está vendo. Mas se a gente brincar de observar que nem loucos obsessivos, talvez a gente consiga resgatar um pouco, porque o que ele pede é isso, que a gente olhe mesmo, né? Não existe uma metafísica na poesia do Alberto Caeira, ele está pedindo para a gente olhar. Então, por mais que olhar para fora seja... A gente vai acabar falando da gente, né? Ainda assim, não falar de si já é um elemento importante nessa escrita, né? Não falar das sensações... Gê, Gê, vem a prática zen, a arte do não pensar. Como é praticar o não pensar agora? Como é que tudo bombardeia, que tudo apela, que tudo milha, esmaga? Como é a arte do não pensar, a prática zen? Alguém me fala, gente. Alguém, alguém, né? Alguém fala pra ela. Alguém quer me falar? Eu não sei responder isso. Acho que eu seria mais feliz até se eu soubesse te dar essa resposta. Mas eu fico pensando se o Alberto Caeiro, ele realmente... Eu acho que tem uma diferença em realmente conseguir enxergar dessa forma pura, talvez, ou escrever como ele queria estar enxergando. Porque eu acho que eu fiquei... Não, eu fico pensando se ele conseguia efetivamente olhar dessa forma pura pras coisas, observar puramente as coisas, ou se ele escrevia da forma como ele queria estar enxergando. Porque eu percebi que quando eu fui escrever, eu tive que fazer esse exercício. Eu tive que lutar contra mim mesma, contra o que eu sinto, contra o que eu penso, contra o fato, como a Rita falou, de que eu já vi essa janela várias vezes. Então, ela me contou histórias já, que eu já tenho delas. Então, eu tenho que abdicar também do que eu estou vendo, da história do que eu estou vendo, não só da minha. E aí, eu fico me perguntando, eu fiquei me perguntando se eu estava realmente conseguindo observar e escrevendo, ou se eu estava me forçando a escrever como eu queria estar enxergando. foi muito doido. Deixa eu te falar uma coisa só para... Porque nesse livro da Leila Moisés Perrone, ela não é exatamente a sua pergunta, mas é uma resposta para ela. Ela diz assim, para a pessoa, a busca de uma saída pela via Caeiro, ou seja, ela está dizendo de fato que cada heterônimo surge, tem uma função dentro dele. E todas as funções é a busca por uma lucidez, basicamente, tornando a pessoa a quem? Era um cara com uma dificuldade abissal de conviver com as pessoas e ficava dentro de casa. Essa relação da janela está na poesia de um jeito concreto na vida dele. Alguém que prefere estar dentro de casa. Ele faz um esforço sobre-humano para estar com as pessoas na rua. Quando ele está dentro de casa, ele consegue, de fato, o que aparece estudando um pouco mais a fundo é que isso tem a ver com o lado saudável dele. É aí que ele consegue, é descobrindo a heteronima, é descobrindo a escrita, ele consegue se isolar com uma certa sinidade. Então, ela fala assim, para a pessoa, a busca de uma saída pela via Caeiro não é apenas mais uma especulação. Para a pessoa, a busca de uma saída pela via Caeiro não é apenas mais uma especulação filosófica ou mera experimentação poética, mas uma questão de sobrevivência, saúde e salvação. Sofrendo agudamente da doença ocidental, debatendo-se na busca de um eu profundo que, quanto mais se busca, se perde, mãe, porquanto o pensamento se volta afiado e aniquilador contra o próprio ser pensante. pessoa foi ao extremo desse descaminho até o ponto em que essa doença toma o nome de loucura, paralisa e mata. Há um momento em que a hipertrofia da mente analisante torna o viver impossível, a fenda monstruosa entre o sentir e o pensar sim de um indivíduo, que não se decide entre ser sujeito ou objeto. A irrupção de Caeiro como mestre, enfim. Eu acho que fica, eu acho que é uma relação clara em relação com isso que você falou, né? Eu achei bonito que a Rita falou, desculpa, Ju, que a Rita, a Rita disse que a visão dela está doente de pensamento e você tinha lido o poema de que pensar é estar doente dos olhos. Ela deve ter que olhar, ela pegou isso aí, ela não é boa, ela pegou isso aí. Ah, vai, irmão, leio Fernando Pessoa, eu tenho 40 anos, bicho, eu lembro doente dos 13. Quando eu estava no berço, mamãezinha falava, fiquei mamadeira, eu dizia, não, quero Fernando Pessoa. Leia um álvaro de campos para mim, mamãezinha? eu estava pensando na verdade nessas duas falas da Rita e da Maria Curelina aqui, mas que a gente vê muito essas imagens, a gente está com muita imagem, tudo, tudo com muito significado, mas você, de fato, parar, por exemplo, essa janela que eu escolhi é uma janela que eu convivo com ela desde quando eu nasci, assim, então em tese eu já saberia qual é essa paisagem, mas eu nunca tinha, eu acho que na minha vida eu nunca tinha parado e ficado olhando tanto tempo para ela e tipo, eu acabei de chegar em casa, não conseguia abrir a janela, então a janela estava fechada e daí tem o vidro e daí tem não sei o que e tipo, o vidro, eu estou vendo tudo que tem aqui dentro da casa eu vejo misturado ao que está lá fora, assim, tipo, eu nunca tinha parado de fato para olhar essa paisagem com calma, então talvez também quando a gente se coloca nesse lugar assim, de olhar de fato, aí a gente consegue também, sei lá, criar novas imagens, assim, porque eu tenho pensado muito nisso, assim, com a pandemia que a gente ficou muito mais dentro de casa. Júlia, Júlia, você é da antropologia? Não. Mas devia ser, você olhar ligado no outro, você é muito antropóloga, ninguém te diz isso, mas é, cara, se liga, arrebenta, Júlia. Anota. não, não, na verdade, o que eu pensei era um pouco isso, assim, que a gente, tipo, não para e olha as coisas, assim, né, então esse exercício para mim, eu acho que foi muito legal, porque, tipo, foi a primeira vez que eu parei e olhei, assim, para esse lugar e eu consegui, e é, essa coisa da viga de madeira é engraçada, porque eu estou falando, olhando, mas só se mostrar, porque, está vendo essa viga aqui, assim, de madeira no meio, é onde fica presa uma rede, assim, e, tipo, minha infância, adolescência, essa rede, sabe, muitas histórias, assim, então, tipo, a rede é a viga, né, em blues fortes, caraca, caraca, e, enfim, não sei, eu gostei, assim, de pensar isso, assim, né, porque, acho que faz a gente ir para outros lugares, assim, que não seja só o concreto, também, o que está à nossa volta, porque é isso que a gente fica o tempo todo vendo, vendo e pensando, e, enfim. Mas uma coisa que eu já pensei antes, né, desse olhar que o Alberto Caeiro tem, que eu acho que, por mais, por mais que ele tenha sido, efetivamente, a pessoa que chegou mais perto do que ele se propõe a fazer, eu acho que a proposta dele, eu não sei se vai fazer sentido, mas na minha cabeça, a proposta dele mesmo, só se daria se ele não conseguisse efetivamente escrever nada sobre o que ele está vendo, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que ele escreve qualquer coisa, ele já está colocando ali um signo, né, então acho que chegar no que o Alberto Caeiro propõe mesmo, no limite, seria olhar e não conseguir dizer nada, não conseguir escrever nada. Não, ele se trai ao escrever, né, ele trai tudo o que ele diz quando ele escreve, quando ele faz o ato de escrever, ele joga, ele atira em tudo com uma pistola gigante. Que sorte a nossa, né? Oh, foda! Olha, eu entendo essa reivindicação, ela faz sentido. Por outro lado, é importante lembrar que ele não publicou a obra dele. Então, por mais que ele escreveu, ele não publicou essa obra, ele não publicou nada. O guardador de rebanhos não é que nem Ávaro de Campos, ele publicou tabacaria na revista, não sei o quê. Ele não publicou nada. E tem um poema sobre isso. Eu não vou ler ele inteiro, mas é importante lembrar, depois eu vou ler uma parte de uma carta que ele troca com Adolfo Cassais Monteiro, onde ele explica a formação dos heterônimos, mas eu acho interessante essa, de fato, o que eu vou ler não está no guardador de rebanhos, mas ele tem dois outros livros que vão em seguida, que é o Poemas em Conjunto e o Pastor Amoroso, onde ele vai, já se deixar um pouco influenciar, por quê? Porque ele admite o surgimento de um amor, então, ele é o mesmo, só que ele está apaixonado, então, ele é o mesmo, mas ele está toda uma explicação aqui, mas em relação a isso de ele ter se traído, existe esse poema aqui que eu acho importante a gente, não para a gente contradizer, mas para ficar essa explicação dele mesmo para essa provocação. Já até achou Advogado do Diabo, gostei, gostei. Cadê? Só um pouquinho. aqui. Se eu morrer novo, sem poder publicar livro nenhum, sem ver a cara que tem os meus versos em letra impressa, peço que se quiserem ralar por minha causa, que não se ralhe, se assim aconteceu, assim está certo. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão sua beleza se forem belos, mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raízes podem estar debaixo da terra, mas as flores florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim por força, nada pode impedir. Se eu morrer muito novo, ouçam isso. Nunca fui senão uma criança que brincava. Fui gentil como o sol e a água de uma religião universal que só os homens não têm. Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma, nem procurei achar nada, nem achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação não tenha sentido nenhum. Enfim, não, não, é importante falar esse final. Não desejei senão estar ao sol ou à chuva. Ao sol quando havia sol e à chuva quando estava chovendo. E nunca outra coisa. Sentir calor e frio e vento e não ir mais longe. Uma vez amei, julguei que me amariam, mas não fui amado. Não fui amado pela única grande razão, porque não tinha que ser. Consolei-me voltando ao sol e à chuva. e sentando-me outra vez à porta de casa. Os campos, afinal, não são tão verdes para os que são amados como para os que não são. Sentir é estar distraído. Gente, eu queria, antes de a gente fazer a nossa transição, eu queria ler para vocês o surgimento dos heterônimos. Isso vai dar entrada no nosso óvulo de campos. Depois, se a gente quiser falar mais um pouco sobre esse momento, a gente retoma no final. para a gente seguir aqui para o nosso tempo que parecia longo, mas talvez seja tudo. Então, o que acontece? Ele, antes de morrer, entrega uma carta para o Adolfo Cassaz Monteiro contando um pouco da história de tudo. E eu vou ler a partir desta parte. São palavras do Fernando Pessoa, certo? Por volta de 1912, veio a minha ideia de escrever uns poemas de índole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular, não no estilo de Álvaro de Campos, mas no estilo de minha regularidade, e abandonei o caso. Esboçar-se-me, contudo, numa penumbra mal-urdida. Ano e meio ou dois anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá Carneiro, de inventar um poeta bucólico de espécie complicada e apresentar-lhe, já não me lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. Num dia, em que finalmente desistiram, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, e me escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos e o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim a quem dei desde logo o nome de Alberto Caer. Desculpe-me o absurdo da frase Aparecer em mim O Meu Mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E tanto assim que escritos que foram esses trinta e tantos poemas imediatamente peguei no outro papel e escrevi a fio também os seis poemas que constituem A Chuva Oblíqua de Fernando Pessoa. Imediatamente e totalmente foi o regresso de Fernando Pessoa a Alberto Caer a Fernando Pessoa ele só ou melhor foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como Alberto Caer Então a partir do momento que surge o Alberto Caer aparecido Alberto Caer eu tratei logo de lhe descobrir instintiva e subconscientemente os discípulos arranquei de seu falso paganismo Ricardo Reis Latente descobri-lhe o nome e ajustei-o a si mesmo porque nessa altura já o via e de repente e de repente e em derivação oposta de Ricardo Reis surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo num jato e a máquina de escrever sem interrupção nem emenda surgiu a ode triunfal de Álvaro de Campos a ode com esse nome e o homem com o nome que tem enfim depois ele continua na carta ele vai retomar o assunto depois eu vou passar essa bibliografia pra vocês emendado nisso eu quero ler o que o próprio Fernando Pessoa fala de uma questão ah, tá na carta também um segundo isso vem antes do que eu falei ele vai falar da origem dos heterônimos a partir de uma perspectiva psiquiátrica ele estava muito influenciado na época pelo Freud e pelas questões do inconsciente que o Freud estava trazendo na verdade influenciado não foi quase um encontro por isso que esse livro é tão interessante Fernando Pessoa e Freud Diálogos Inquietantes Fernando Pessoa encontra na teoria do Freud na teoria da psicanálise a explicação por uma estrutura do que ele sentia ali então é um encontro é um conto então ele fala o próprio Fernando Pessoa fala começo pela parte psiquiátrica não, ó eu vou ler como é que ele respondeu ao Kassais antes passo agora a responder a sua pergunta sobre a gênese dos meus heterônimos vou ver se consigo responder ele completamente começo pela parte psiquiátrica a origem dos meus heterônimos é um fundo traço de histeria que existe em mim não sei se sou simplesmente histérico se sou mais propriamente um histérico neurostênico tendo para essa segunda hipótese porque há em mim fenômenos de abulia que a histeria propriamente dita não enquadra no registro de seus sintomas seja como for a origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação estes fenômenos felizmente para mim e para outros materializam sim em mim quero dizer não se manifestam na minha vida prática exterior e do contato com os outros fazem explosão para dentro e vivo e vivo e vivo e vivos eu assoço comigo se eu fosse mulher na mulher os fenômenos estéricos rompem ataques e coisas parecidas cada poema de Álvaro de Campos o mais estericamente estérico de mim seria um alarme para a vizinhança mas sou homem e nos homens a histeria assume principalmente aspectos mentais assim tudo acaba em silêncio e poesia isto explica também que mal a origem orgânica do meu heteronismo heteronimismo vou agora fazer-lhe a história direta de meus heterômenos não, não, não isso já não me interessa mais é eu quero só ler mais um ponto aqui sobre o Álvaro de Campos onde ele diz o que que faz enromper a escrita do Álvaro de Campos escrevo basicamente ele escreve quando tem vontade de escrever eu guardei isso está aqui como escrevo em nome dos três Caeiro por pura e inesperada inspiração sem saber ou sequer calcular queria escrever Ricardo Reis depois de uma deliberação abstrata que subitamente se concretiza numa ódio Campos que é onde a gente vai entrar quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o que ok então para entrar no Álvaro de Campos Rita quer falar alguma coisa que você está rindo certo está tudo certo para todo mundo até agora minha leve explanação falando sobre heteronímia passando para o Álvaro de Campos então é importante dizer ah eu vou falar isso aqui acho importante para a gente todos o Álvaro de Campos recentemente de Covid estava com câncer eu dei um livro para ele numa época muito trash das nossas vidas eu dei um livro sobre o Pessoa e ele falou para mim que tinha não são 80 são mais de 300 pessoas eu falei mais de 100 primeiro 300 eu não lembrava mas enfim são mais de 300 os mais famosos são esses três era a pegadinha desculpa foi maldade foi maldade imagina não era a pegadinha não eu precisava saber disso exatamente é para mostrar assim quando a gente pensa que conhecia alguma coisa tem muito mais isso é assustador e é maravilhoso ao mesmo tempo é é pegadinha mesmo é pegadinha então e aí ai eu estou com uma dor de ouvido gente não é não é nada demais não não é que eu estou tirando o ser aqui bom feita essa pegadinha deixa eu me me realinhar aqui então está tudo bem está tudo certo é a gente vai entrar no Álvaro de Campos beleza ah exatamente eu quero ler eu vou ler é importante saber que o mestre como eu disse o mestre de todos os heterônimos é o Alberto Caeiro principalmente do Ricardo Reis e do Alberto Caeiro na verdade do Ricardo Reis e do Álvaro de Campos esses três vivem uma relação real né real aquela relação real eles os outros heterônimos estão isolados esses três convivem se influenciam e o Alberto Caeiro é o mestre de todos os heterônimos para a gente conhecer pelas primeiras palavras do próprio do próprio Álvaro de Campos eu vou ler o que se chama notas para é o pós-fácil escrito pelo Álvaro de Campos no livro do Alberto Caeiro então Álvaro de Campos se chama notas para recordação do meu mestre Caeiro eu vou ler o final disso ele diz quando ele conheceu o Alberto Caeiro eu vou ler essa parte rapidamente ó o Álvaro de Campos dizendo no dia que conheceu o Alberto Caeiro vejo ainda com a claridade da alma que as lágrimas da lembrança não empanam porque a visão não é externa vejo diante de mim e veloei sempre e eternamente talvez como o primeiro vi primeiro os olhos azuis de criança que não tem medo depois os malares já um pouco salientes a cor um pouco pálida e o estranho ar grego que vinha de dentro e era uma calma e não de fora porque não era expressão nem feições o cabelo quase abundante era louro mas se faltava luz acastanhava-se a estatura era média tendendo para mais alta mas curvada sem ombros altos o gesto era branco e o sorriso era como era a voz o gesto era branco e o sorriso era como era a voz era igual lançada num tom de quem não procura se não dizer o que está dizendo nem alta nem baixa clara livre de intenções de hesitações de timidez o olhar azul não sabia deixar de ficar se a nossa observação estranhava qualquer coisa encontrava a testa sem ser alta era poderosamente branca repito era pela sua brancura que parecia maior que a da cara pálida que tinha majestade enfim e aí eu vou ler o momento onde o Álvaro de Campos narra a morte do Alberto Caeiro que eu acho que fala mais sobre o Álvaro de Campos do que sobre o Alberto Caeiro pra gente entrar um pouco na alma do Alberto Caeiro nunca vi triste o meu mestre Caeiro não sei se estava triste quando morreu ou nos dias antes seria possível sabê-lo mas a verdade é que nunca usei perguntar mas a verdade é que nunca usei perguntar aos que assistiram a morte qualquer coisa da morte ou de como ele a teve em todo caso foi uma das angústias da minha vida das angústias reais em meio de tantas que tem sido fictícias que Caeiro morresse sem eu estar ao pé dele isso é estúpido mas humano e é assim eu estava em Inglaterra o próprio Ricardo Reis não estava em Lisboa estava de volta no Brasil estava o Fernando Pessoa mas é como se não estivesse o Fernando Pessoa sente as coisas mas não se mexe nem mesmo por dentro não me consola de não ter nada me consola de não ter estado em Lisboa nesse dia a não ser aquela consolação que pensar no meu mestre Caeiro ou um dos seus versos e a própria ideia do nada a mais pavorosa de todas se se pensa com a sensibilidade tem na obra e na recordação do meu mestre querido qualquer coisa de luminoso e de alto como o sol sobre as neves dos píncaros inatingíveis bom, ele gostava dele, né? era realmente o mestre dele Desculpa quem está falando de quem aí? Eu perdi Álvaro de Campos falando do dia em que ele soube da morte Ah, o Álvaro de Campos transformaria até uma ida à feira uma coisa fenomenal vai Desculpa, G Desculpa mas o Álvaro de Campos olha no chão assim com a cara aí ele faz um poema de 12 páginas vocês foram olhando naquilo o Álvaro de Campos é o triunfo do delírio do Fernando Pessoa eu li um pouco hoje é tão maravilhoso gente, era de aquário vamos gozar vamos ler Álvaro de Campos vamos ler as derrocadas as bagunças as queimações de filme as loucuras do Álvaro de Campos é, Caeira é lindo só que ele está tão inatingível a gente está tão Álvaro de Campos hein, G a gente está mais o que a gente passou ele o Alberto Caeiro realmente era um pretexto para a gente chegar no Álvaro de Campos né, gente porque o Alberto Caeiro é, porque ele que acolha a gente nesse sistema Alberto Caeiro já era isso aí quando a gente tinha 12 anos Alberto Caeiro a gente tinha 12, 13 anos agora é só Álvaro de Campos e Bernardo Soares para baixo, né ai, ai não, então é isso mesmo então vamos entrar de cabeça nesse nesse psicopata da escrita que vai lá e de fato explode as janelas né eu queria começar com uma coisa que eu achei muito interessante eu vou pedir para para a Bia reler a sua parte Bia foi você que escreveu do cara da janela da luz não é que estava vendo alguém com uma luz na frente não foi não, não isso não vai ser interessante agora eu vou falar sobre isso depois desencana não vamos não bom gente o o o Álvaro de Campos tem a grande poesia se vocês quiserem já deixar virada para a janela de novo pode ser bom a gente passar para a janela na minha opinião existe o maior poema de todos o maior poema de tudo que é a tabacaria a tabacaria é um poema do Álvaro de Campos já depois que ele conhece o Alberto Caeiro o Álvaro de Campos tem uma fase pré-Alberto Caeiro antes de conhecer o Alberto Caeiro pessoalmente e depois nessa primeira fase ele está muito influenciado pelo futurismo pela coisa de estar das máquinas da da insanidade da loucura das drogas aonde ele escreve o opiário vou ler só um trechinho do opiário para a gente um trechinho agora do opiário só para fazer essa distinção para onde a gente vai que trechinho tu drogada aqui disseca o opiário disseca não 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 vou dissecar o opiário não sou capaz de dissecar o opiário ele é um poema muito gigante já pensou o opi malvado desculpa não imagina já pensou secar o opiário caralho é não é para o nosso bico eu acho estou brincando mas eu acho que exige uns uns dez encontros desse mas enfim é eu vou ler os primeiros versos do opiário onde ele ainda está escrevendo né numa forma ali mas aonde fica muito claro ainda esse lado mais mais esse jogo né aonde ele escreve a ódio triunfal o ódio marítimo são os poemas antes da tabacaria ele começa é antes do opi é o o opiário é um poema dedicado ao Mário Sacarneiro que é o grande a fera amigo inspiração dele é antes do opio que a minha alma é doente sentir a vida com valé e feitiola e eu vou buscar ao opio que consola um oriente ao oriente do oriente esta vida de bordo há de matar-me são dias só de febre na cabeça e por mais que procure até que a doença já não encontro a mola para adaptar-me em paradoxo e em incompetência astral eu vivo a vincos de ouro a minha vida onda onde o pundo honor é uma descida e os próprios gozos ganglios do meu mal é por um mecanismo de desastres uma engrenagem por volantes falsos que passo entre visões de cada falsos num jardim onde há flores no ar sem haste vou cambaleando através do lavor de uma vida interior de renda e lacra tenho a impressão de ter em casa a faca com que foi degolado o precursor ando espiando um crime numa mala que um avô meu cometeu por requinte tenho os nervos na forca vinte a vinte e caí no ópio como numa vala ao toque adormecido da morfina perco-me em transparências latejantes e numa noite cheia de brilhantes ergueu-se a lua como a minha sina eu que fui sempre um mau estudante agora não faço mais que ver o navio ir pelo canal de Suez a conduzir a minha vida cânfora na aurora perdi os dias que já aproveitara trabalhei para ter só o cansaço que é hoje em mim uma espécie de braço que ao meu pescoço me sufoco e impara bom o cara tá lá no fundo ele escreveu esse poema no navio num trajeto até o canal de Suez mas peraí foi para o Mário de Sacarneiro? dedicado ao Mário de Sacarneiro não foi para o Mário de Sacarneiro foi, foi, foi eu nunca tive tanta certeza como nesse encontro que Fernando Pessoa amava tão devotamente o Mário de Sacarneiro como era amado por ele você me deu a certeza pelo signos não pelo nada real mas pelo signos olha esse poema puta que pariu só para deixar claro para quem não conhece eu li um 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 sexto dele ele vai nesse ele vai nesse ritmo eu vou ler o final para a gente foda-se se ao menos eu por fora fosse tão interessante como sou por bem vou no Milestrom cada vez mais para o centro não fazer nada é minha perdição um inútil mas é tão justo o selo pudesse a gente desprezar os outros e ainda que com os cotovelos rotos ser herói doido amaldiçoado ou belo tenho vontade de lavar as mãos tenho vontade de levar as mãos a boca e morder nelas fundo e a mal era uma ocupação original e distraía os outros os tais santos o absurdo como uma flor da tal índia que não vim encontrar na índia nasce no meu cérebro farto de cansar-se a minha vida múdia Deus ou fim deixe-me estar aqui nesta cadeira até virem meter-me no caixão nasci para mandarim de condição mas falta-me o sossego o chá e a esteira ah que bom que era ir daqui de caída para a cova por um alçapão de estouro a vida sabe me atabar com o louro nunca fiz mais do que fumar a vida e afinal o que quero é fé e calma e não ter essas sensações confusas Deus que acabe com isto abra as eclusas e basta de comédias na minha alma bom eu quis introduzir aqui a essência a essência conflituosa contraditória e perturbada e lúcida ao mesmo tempo do Álvaro de Campos mas o bicho era reidegueriano existencial ele era ele levava o existencialismo às últimas consequências Sartre não era nada perto do Fernando Pessoa vamos dizer Heidegger lutava lado a lado mas Sartre deixava alguns deixou a desejar Heidegger responderia Fernando Pessoa em termos ou não o que você acha eu acho que sim Rita eu acho que ele cita o Heidegger várias vezes eu não tenho certeza se ele fala exatamente isso mas é por aí como é que se escreve Heidegger Heidegger peraí H H E E D de dado E de elefante E de idiota Heidegger fala Heidegger já vi já vi ajuda menina tô bêbada peraí só um pouquinho Heidegger põe põe de novo só um pouquinho peraí vou fechar o microfone tá foda tem dois G peraí isso dois G's 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 Ai pô não ele não fala na poesia dele não 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 é uma coisa não 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 é porque eu tava lendo não é porque eu tava lendo menina Rita ouviu Rita ouviu tá para ó é eu só lembrei porque eu achei que eu li eu li num outro livro mas não foi na poesia dele você tá certo mas eu não vou eu não vou conseguir resgatar a a referência aqui gente e aí é o seguinte a gente vai passar por uma tarefa agora árdua porém necessária é eu queria fazer uma leitura coletiva desse poema porque ele é muito grande então quem puder acionar ele para poder ler comigo vai ser bom a gente vai lá tabacaria tabacaria então eu quero ver se quem consegue ter ele a mão me digam se todos podem porque daí eu vou chamando um por um eu começo e vou chamando o G tá no livro do Álvaro de Campos né olha eu tô perdida Álvaro de Campos Álvaro de Campos tá eu vou achar olha eu abri no tabacaria gente você não acredita eu vou mandar uma foto você precisa mandar uma foto na hora que você abriu né eu não acredito não eu não acredito eu não acredito que eu abri exatamente no tabacaria era já e agora como é que você vai puxar a foto aqui eu posso mandar o link vou mandar aqui no chat eu achei o livro na exata página caralho que alquimia para com isso eu consegui aqui também gente tá é eu não vou mandar porque vai demorar mas eu não manda não Rita não manda não Rita presta atenção aqui em nós agora ó gente então assim vai ser a partir disso que a gente vai seguir o que que acontece esse poema é o poema onde o Alberto o Álvaro de Campos vai é é onde eu acho que eu comecei citando a frase estou hoje dividido entre a lealdade que devo a tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro então assim já passado o encontro com o Alberto Caeiro o Álvaro de Campos né já um um pouco mais trabalhando um pouco mais as suas sensações né elucubrando boa Rita elucubrando essas sensações não simplesmente jorrando elas ele chega ele chega nesse poema que é o grande poema dele tá ali ótimo que é o poema aonde aonde ele vai explorar eu acho eu acho toda essa esse mergulho pra dentro através da janela então ele de fato vai beber em alguns momentos de uma breve ida ele tá literalmente sentado ele se levanta e vai à janela ele narra isso ele vê alguma coisa e muito rápido ele senta e vai pra uma elucubração que é a grande elucubração da literatura pra mim de todos os tempos então é eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou dar o tempo de leitura de cada pessoa talvez sem perceber eu faça uma pessoa ler mais outra menos é só fiquem atentas todas lendo e aí quando eu passar né eu vou parar no parágrafo eu passo pra outra pessoa é importante que a gente esteja mais prestando atenção do que preocupado com eu pedir pra ler quem não quiser ler não lê acho que todo mundo se propôs a ler pelo que eu entendi e eu vou começar e vou terminar ele e esse meio gigantesco vai ser lido por nós então eu vou pedir pra quem puder deixar a janela virada deixar a câmera virada pra janela inclusive ele então dá um minutinho aí pra tudo bem tudo bem eu acho que a introdução que eu dei vai ser suficiente pra gente fazer essa transição mas só vai ficar claro eu acho que vai ficar claro no texto essa cadeira essa cadeira e essa janela essa diferença entre as duas né mas pra gente ficar com tudo que eu disse aqui também vou esquecer também porque esse plano vai dar conta de tudo então maravilha estamos com as janelas eu antes de ler o tabacaria eu vou fechar a janela do Alberto Caeiro certo eu vou ler o último poema do Alberto Caeiro pra gente fechar pra gente fechar essa janela literalmente e a gente partir pra essa janela do Álvaro de Campos esse foi uma poema que fecha o guardador de rebanhos meto-me pra dentro e fecho a janela trazem o candeeiro e dão as boas noites e a minha voz contente das boas noites oxalá minha vida seja sempre isso o dia cheio de sol ou suave de chuva ou tempestuoso como se acabasse o mundo a tarde suave e os ranchos que passam frutados com o interesse da janela o último olhar amigo dado ao sossego das árvores e depois fechada a janela o candeeiro aceso sem ler nada nem pensar em nada nem dormir sentir a vida correr por mim como um rio corre por seu leito e lá fora um grande silêncio como um Deus que dorme eu vou emendar a tabacaria a gente vai abrir essa janela essa maldita janela não sou nada nunca serei nada não posso querer ser nada a parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo janelas do meu quarto do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é e se soubessem quem é o que saberiam dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente para uma rua inacessível a todos os pensamentos real impossivelmente real certa desconhecidamente certa com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada estou hoje vencido como se soubesse a verdade estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas se não uma despedida tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ilha estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro Rita Oi Continua Qual é? Falei em tudo Falei em tudo e falei o que você quer que eu diga? Oxe, meu Deus Se você leia que nem a gente tinha combinado agora cada um vai em uma parte Não, o que sempre me pegou como se ia me dar um ataque e eu morrer do nada Tipo, numa beira de uma ponta Rita Rita Fala Agora é para começar a ler a partir de Falei em Tudo Você consegue? Ah, vamos tentar Falei em tudo como eu não fiz propósito nenhum Talvez tudo fosse nada Aprendizagem que me deram Desci dela pela janela das traseiras da casa Fui até o campo com grandes propósitos Mas lá encontrei só ervas ervas e árvores E quando havia gente era igual a outra Saltos da janela Centro numa cadeira Enquilhei de pensar Que sei eu do que serei Eu que não sei o que sou ser o que penso Mas penso ser tanta coisa E há tantos que pensam ser a mesma coisa Que não pode haver tantos Gênios Nesse momento 100 mil cérebros se concebem sonhos gênios como eu E a história não marcará quem sabe nenhum Nem haverá Nenhum Estrume de tantas conquistas futuras Não Não crê em mim Em todos os manicômios Há dois malucos com tantas certezas Eu que não tenho nenhuma certeza Sou mais ou menos certo Não Nem em mim Enquanto as mançadas e não mançadas do mundo Não essa hora gênios para si mesmo sonhando Tá certo Rita Obrigado Júlia Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas Verdadeiramente altas e nobres e lúcidas E quem sabe se realizáveis Nunca verão Nunca verão a luz do sol real Nem acharão ouvidos de gente O mundo É para quem nasce para o conquistar E não para quem sonha que pode conquistá-lo ainda que tenha razão Tenho sonhado mais que o Napoleão fez Tenho apertado o peito hipotético mais humanidades do que Cristo Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu Mas sou E talvez serei sempre o da mançada Ainda que não more nela Serei sempre o que não nasceu para isso Serei sempre só o que tinha qualidades Serei sempre o que esperou para que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta E cantou a cantiga do infinito numa capoeira E ouviu a voz de Deus num poço tapado Ter em mim? Não Nem em nada Derrame-me Derrame 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 Nossa Derrame 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 A natureza Sobre a cabeça ardente O céu A chuva O vento Que me acha o cabelo E o resto Que venha Se vier Ou tiver Que vir Ou que não venha Obrigado, Ju Bia Escravos cardíacos das estrelas Conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama Mas acordamos e ele é opaco Levantamos-nos e ele é alheio Saímos de casa e ele é a terra inteira Mais o sistema solar e a via láctea e o indefinido Come chocolates, pequena Come chocolates Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria Come, pequena suja Come Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes Mas eu penso E ao tirar o papel de prata que é de folhas de estanho Deito tudo para o chão como tenho deitado a vida Mas ao menos Fica da amargura do que nunca serei A caligrafia rápida destes versos Pórtico partido para o impossível Mas ao menos consagro a mim mesmo Um desprezo sem lágrimas Nobre ao menos No gesto largo com que atiro A roupa suja que sou Sem rol Pro discurso das coisas E fico em casa Sem camisa Obrigado, Bia Maria Carolina Por favor Tu que consolas Que não existes E por isso Consolas Ou deusa grega Concebida como Estátua que fosse Viva Ou Patrícia Romana Impossivelmente Nobre E nefasta Ou princesa De trovadores Gentilíssima E colorida Ou marquesa Do século XVIII Decotada E longínqua Ou cocote Célebre Do tempo Dos nossos pais Ou não sei Que moderno Não concebo Bem o que Tudo isso Seja o que for Que sejas Se pode inspirar Que inspire Meu coração É um balde Despejado Como os que Invocam espíritos Invocam espíritos Invoco a mim mesmo E não encontro Nada Chego à janela E vejo a rua Com uma nitidez Absoluta Vejo as lojas Vejo os passeios Vejo os carros Que passam Vejo os entes Vivos Vestidos Que se cruzam Vejo os cães Que também existem E tudo isto Me pesa Como uma condenação Ao degredo E tudo isto É estrangeiro Como o tubo Vivi Estudei Amei E até cri E hoje Não há mendigo Que eu não inveje Só por não ser eu Olho A cada um dos andragios E as chagas E a mentira E penso Talvez nunca Vivesse Nem estudasse Nem amasse Nem cresces Porque é possível Fazer a realidade De tudo isso Sem fazer nada disso Talvez Tenhas existido Apenas Como um lagarto A quem corta um rabo E que é rabo Para aquém do lagarto Remexidamente Fiz de mim O que não soube E o que podia fazer De mim Não o fiz O dominó Que vesti Era errado Conheceram-me logo Por quem não era E não desmenti E perdi-me Quando quis tirar a máscara Estava pregada a cara Quando atirei Me vi no espelho Já tinha envelhecido Estava bêbado Já não sabia vestir O dominó Que não tinha tirado Deitei fora a máscara E dormi no vestiário Como um cão Tolerado pela gerência Por ser inofensivo E vou escrever esta história Para provar Que sou sublime Essência musical Dos meus versos inúteis Quem me dera Encontrarte Como coisa que eu fizesse E não ficasse sempre De frente Da tabacaria De de frente Calcando os pés A consciência De estar existindo Como um tapete Em que um bêbado tropeça Ou um capacho Que os ciganos roubaram E não valia nada Mas o dono Da tabacaria Chegou à porta E ficou à porta Olho Com o desconforto Da cabeça mal voltada E com o desconforto Da alma mal entendendo Ele morrerá Eu morrerei Ele deixará a tabuleta E eu deixarei versos A certa altura Morrerá a tabuleta Também E os versos Também Depois de certa altura Morrerá a rua Onde esteve a tabuleta E a língua Em que foram escritos Os versos Morrerá depois O planeta gigante Que tudo isso se deu Em outros satélites De outros sistemas Qualquer coisa como gente Continuará fazendo coisas Como versos E vivendo por baixo De coisas como tabuletas Sempre uma coisa De frente da outra Sempre uma coisa Tão inútil como a outra Sempre o impossível Tão estúpido como o real Sempre o mistério do fundo Tão certo como o sono De mistério da superfície Sempre isso Ou sempre outra coisa Ou nem uma coisa Nem outra Mas um homem Entrou na tabacaria Pra comprar tabaco E a realidade plausível Cai de repente Em cima de mim Semi-ergo Me enérgico Convencido Humano E vou tensionar Escrever esses versos Em que digo o contrário Acendo um cigarro Ao pensar em escrevê-los E saboreio no cigarro A libertação De todos os pensamentos Sigo o fumo Como uma rota própria E gozo Num momento Sensitivo e competente A libertação De todas as especulações E a consciência De que a meta física É uma consequência De estar mal disposto Depois deito-me Pra trás na cadeira E continuo fumando Enquanto o destino Me conceder Continuarei fumando Se eu casasse Com a filha Da minha lavadeira Talvez fosse feliz Visto isto Levanto-me da cadeira Vou à janela O homem saiu Da tabacaria Metendo o troco No bolso das calças Ah, conheço É o Esteves Sem metafísica O dono da tabacaria Chegou à porta Como por um instinto divino Esteves voltou-se E viu-me A senome a Deus Gritei-lhe Adeus, ó Esteves E o universo Reconstruiu-se Sem ideal Nem esperança E o dono Da tabacaria Soviu Fim do poema Vou pedir para que vocês Continuem um pouco De olhos fechados Sentados Sentadas Respirando Respirando Esses últimos versos O que a gente vai fazer agora É Fazer um exercício Onde a gente Brinque Com o que está de frente Da nossa janela Assim como Com o Álvaro de Campos Assim como eu entendo Que o Álvaro de Campos Está brincando Nesse poema O ponto de partida Vai ser uma coisa Que vocês vão ver Nesse momento Depois que eu falar Para abrirem os olhos Que vocês vão Ir à janela E vão escolher Um elemento Para se debruçar Sobre ele E vocês vão fazer isso No número de vezes Que acharem necessário Esse movimento De ir à janela Dar uma olhada E voltar Para sentar E escrever sentado Sem ter Essa visão Vocês vão decidir O número de vezes Mas é para ter Uma certa frequência Para vocês descobrirem Um tempo Em que Vocês sintam Que vocês foram Muito para dentro Que precisem Dar uma olhada Para fora Espero que isso apareça De alguma maneira Na escrita Mas não precisa Estar claro Na tabacaria Não precisa haver Uma referência clara De eu me levantando E vendo uma coisa Mas pode ser De um jeito mais fluido Mas pode ser assim também Pode ser de qualquer jeito Mas para a gente pegar Essa estrutura Do que a gente leu Então Eu vou pedir para a Sandra Dar uma tocada Para a gente ter Uns cinco minutinhos De respiro Antes de se levantar A primeira vez Então assim que a Sandra Parar de tocar A gente vai Fazer o primeiro movimento Que é a janela E depois a gente vai Nesse vai e vem Escrevendo Ficou claro Para todo mundo Ficou Se não ficou para alguém Alguém fala Se não Sandra já perde Conhecer o som E depois a gente vai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No meio falha algum poema. Algum trecho de outro poema do Álvaro de Campos. Mas agora fica por conta de cada um. Fazer esse movimento de ir para a janela. Voltar a escrever. E brincar um pouco com essa estrutura da tabacaria. Esse recorte que eu fiz. Boa escrita, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Abram todas as portas, abram todas as portas, partam os vidros das janelas, omitam fechos da vida de fechar. Omitam a vida de fechar da minha vida de fechar, que fechar seja estar aberto sem fechos que lembrem, que parar seja o nome de alvar de prosseguir, que o fim seja sempre uma coisa abstrata e ligada, fluída a todas as horas de passar por ele. Eu quero respirar. Dispam-me o peso do meu corpo. Troquem a alma por asas abstratas, ligadas a nada. Nem asas, mas asas enormes de voar. Nem voar, mas o que fica de veloz quando cessar é voar. Não há corpo que pese na alma de ir. Seja eu o calor das coisas vivas, a febre das seibas, o ritmo das ondas e o intervalo em ser pra deixar ser, ser. Fronteiras em nada, divisões em nada. Só eu. Amém. 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 Na casa de frente de mim e dos meus sonhos Que felicidade há sempre Moram ali pessoas que desconheço Que já vi, mas não vi São felizes, porque não são eu As crianças que brincam as sacadas altas Vivem entre vasos de flores, sem dúvida, eternamente As vozes que sobem do interior do doméstico Cantam sempre, sem dúvida Sim, devem cantar Quando a festa ca fora, a festa lá dentro Assim tem que ser onde tudo se ajusta O homem é a natureza, porque a cidade é a natureza Que grande felicidade não ser eu Mas os outros não sentirão assim também Quais outros? Não há outros O que os outros sentem é uma casa com a janela fechada E quando se abre é quando as crianças brincarem na varanda de grades Entre os vasos de flores que nunca vi quais eram Os outros nunca sentem Quem sente somos nós Sim, todos nós Até eu, que neste momento já não estou sentindo nada Nada, não sei Nada que dói Nada que dói Amém. Vamos lá. Esse som faz parte da vivência, né? É bonito. Vamos lá. 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 Pois tenho apavoros que só eu sei E nenhum deles é água Também precisei acender um cigarro pra pensar melhor A rua está um tanto mais vazia a essa hora E não é possível ouvir qualquer ruído de gente A família parece ter parado de ver TV Mas continua com alguém na cozinha Me lembro que alguma hora também precisarei comer Mas não tenho fome Ultimamente, todas as minhas refeições acompanham a expectativa do cigarro Que vou fumar em seguida Não consigo me lembrar a última vez Que comi sem acender um cigarro na sequência Já faz mais de duas horas que a cozinha do apartamento da frente permanece ocupada Não consigo entender o que tanto aquele homem faz lá Sem que eu perceba a luz da cozinha se apaga E agora me sinto o único ser vivo visível aqui do lado de fora Já sinto saudades daquela cozinha que conheci hoje pela primeira vez em 11 anos Amanhã vou procurar ela de novo Agora só vejo luzes de diversas naturezas Mais da mesma Nenhuma delas emana o brilho de sua própria fonte Carrego uma luz na cabeça Pra conseguir escrever aqui de fora enquanto fumo Artificial também Queria conseguir ver alguma estrela Mas o céu permanece roxo Com as nuvens grossas Fico pensando que queria viver num lugar que desse pra ver o céu Mas toda vez que me imagino em algum lugar que tem horizonte Outros mil pensamentos interrompem a minha imaginação Assim como o paredão de prédios à minha frente E volto a acender mais um cigarro Oi Posso Na verdade eu sofri um princípio de incêndio A minha joaninha queimou Vou mostrar pra vocês Ela queimou, ó Pegou fogo Foi sinistro Foi sinistro A joaninha pegando fogo Eu não escrevi Eu fiquei pensando assim É... Algo assim veio na minha cabeça É... Eu... Eu sou nascida Do esperma de Eva Esperma de Eva Antes que tudo pudesse Ser pensado Eu já era viva E eu vim viva Depois que tudo já era morto E nada foi consagrado Uma joaninha pegou fogo Enquanto eu sonhava que era alguém E... Fiz um cheiro tão forte É plástico, gente Foi tão estranho É um brinquedo que eu amava Queimou em metade Aí fez pensar nas cinzas É assim... Se... Se o Álvaro de Campos sonhou Um ser tão completo Tão... Inatingível Que era ele mesmo Enquanto você se sonha Em um brinquedo se queima E você se torna cinzas Sobre o esperma de Eva Não sei Eu tô meio perturbada Desculpa Essa é a minha contribuição Maravilhoso, Rita Obrigado A Júlia caiu, né Pelo que eu tô percebendo Vamos voltar as nossas câmeras Pra nós Pra gente Dar uma conversada Abrir os microfones Eu acho que agora A gente podia conversar Um pouquinho Pra finalizar De fato É uma vivência Que precisa de tempo Eu acho que ela não é Pra ser feita em três horas É pra ser feita De várias Várias vezes Menos tempo Talvez Não sei Foi uma primeira experiência Depois eu queria Eu vou querer Que a gente leia Os últimos de novo Aqui Pra gente Dar uma conversada Sem Sem ter essa tensão Ali da Da cena que a gente criou Mas eu achei Tudo muito Incrível mesmo Foi Tava bem desanimado Hoje E Achei que fluiu Muito bem É muito assunto Eu vou falando aqui E aí tem um bilhão De coisas que eu deixo De falar Que eu vou lembrando Depois Mas de fato É muito material Pra gente Seguir E a minha ideia Era que de fato A gente Pegasse essa superfície Mesmo Dessa ideia Das Da janela Da cadeira De observar De escrever Que a gente fosse Pra uma coisa Bem concreta E eu acho Que super rolou Eu Como Como propositor Fiquei muito Muito feliz Eu queria saber De vocês um pouco Que a gente Deixasse esses Últimos minutos Pra gente Dar uma Eu sinto que Não tem como A gente fechar Também isso Não vai ter uma hora Que a gente diz Boa noite E tá com isso aqui Fechado Até porque Isso aqui não vai Fechar aqui Eu vou pegar Os textos De vocês E a minha ideia Como eu tinha dito É Entender como Publicar isso No site Dos contrafaccionistas Tá na revista Filos E Eu vou entender Qual vai ser A conexão do vídeo Com isso Com a Sandra Mas A gente vai Se todo mundo permitir A gente vai publicar Virtualmente Pelo menos As coisas Que a gente escreveu Aqui Então eu fiquei Muito feliz E Apesar de achar Que a gente precisa De muito mais tempo Eu acho que a gente Conseguiu Ir bem fundo Nessa Nessa proposta Eu de fato Gostei muito Dos textos Eu sei que gosto Que se discute Mas eu fiquei Muito feliz Tanto com a parte Prática Que eu estava Atrás Quanto com a parte Mais abstraga A parte prática De Roberto Caeiro Assim A concretude Do que se vê Sem pensar Achei Achei interessante Agora já abrindo A conversa Assim pra mim Ficou Os poemas Do Alberto Caeiro Salve a Rita Que não fez O último Mas Mesmo a fala Dela talvez Eu acho Que os últimos Poemas Eles são mais concretos Do que Quando eu pedi Os do Alberto Caeiro Eu não sei Se essa Se esse mergulho Pra dentro Se foi o exercício Mesmo Acho que teve a ver Com o exercício De um jeito concreto Porque o Alberto O Álvaro de Campos Não está nessa concretude Eu acredito Ele está sempre sentado Ele nunca vai Ele não viu Esse homem da tabacaria Aquele dia Que ele escreveu Provavelmente Eu acho que Eu acho que isso tudo Está na cabeça dele Ele propõe Essa ida E essa volta Eu achei Que trouxe Uma concretude Para o estilo Do Álvaro de Campos Que eu achei Muito interessante Não existe Não vi tanto Desespero dele Dele eu estou falando De vocês Enquanto ele Enquanto brincando De Álvaro de Campos Eu não vi Esse desespero Eu vi Mais uma A lucidez Mesmo assim De um jeito Meio fantástico Essas são as minhas Considerações Quer saber Como é que foi Para vocês fazerem Blá, blá, blá Não sei Uma coisa que Eu pensei Oi? Vai lá, vai lá Você Não, uma coisa Que eu pensei É que Essa Vivência Dessa forma Como a gente fez Só é possível Virtualmente Pensando Que está cada um Olhando a janela Da sua própria casa E Ao mesmo tempo Olhar as janelas De outras pessoas A partir de uma janela Do computador E Eu achei isso Muito doido Porque Que é isso A gente está Nesse momento Onde as As relações Praticamente Não existem E de certa forma A gente se coloca Mesmo que forçadamente Um pouco Como o Fernando Pessoa E seus Seus heterônimos Nesse lugar De De ficar dentro De casa De ir pouco Para o mundo De visualizar O mundo A partir da sua casa Da sua janela Assim E E Eu não sei Aqui Onde eu estou Não é a minha casa É É a casa Do meu companheiro E é um prédio Eu moro em casa E ele mora em prédio Então Isso para mim Muda muita coisa No morar No existir Assim Eu mudei Recentemente Para uma casa E eu percebi Como isso muda Muito as coisas E aí A gente até Observa as janelas Que tem aqui na frente Que são Bem na frente É muito colado O prédio Mas hoje Foi a primeira vez Que eu olhei Para a direita E eu achei Isso muito louco Assim Como Como realmente A gente Às vezes Precisa De estímulos externos Para olhar Para as coisas Como sozinhos A gente Tende A Direcionar O olhar E ficar Nesse direcionamento E não mudar Eles E aí Hoje E uma coisa Que Não que me incomoda Mas que Acontece aqui Que eu acho Que poderia ser melhor É que eu não tenho Visão do horizonte Eu não vejo O céu Quase Eu vejo Pouquíssimo na rua Porque é um prédio Muito grande Na frente E quando eu olhei Para a direita São prédios baixos Então eu consegui Ver a rua E consegui ver o céu E eu não sei Isso foi muito doido Assim Tudo Que essa dinâmica Gerou Nesse olhar Tanto A primeira parte De tentar olhar Se desprendendo De si mesmo Assim Para mim foi um pouco isso Eu tive que me Abdicar de mim mesma Para conseguir Minimamente Cumprir aquilo Que estava dado E como De alguma forma Dessa segunda vez Eu tive que me reinventar Para conseguir fazer Tive que olhar Para outro lado Eu tive que Observar coisas Que eu não observo Enfim Intrigo Demais Demais Isso tudo Que você falou Acho que tem tudo a ver Com os poemas Que a gente leu Sei lá De um jeito bem concreto O meu olhar É nítido Como um girassol Tenho o costume De andar pelas estradas Olhando para a direita E para a esquerda E de vez em quando Andando para trás Essas minhas provocações São sempre baseadas Nos poemas É importante dizer isso Eu recurro a eles Eu me aproprio Para corroborar Alguma coisa Que eu estou sentindo Mas vocês podem reparar Que A concretude Das indicações Vem dos poemas E é legal ver você Falando da relação Com essas indicações Porque realmente É necessário Esse exercício Acho que o Roberto Quero deixar claro Quando ele escreve A diferença entre Olhar ou pensar Lendo as poesias dele Todas são todas Muito simples Eu acho que todo mundo Deve ler depois Ou já deve ter lido Ou lê desde sempre Desde pequeno Com a Rita Mas Eu acho interessante Isso Mas Deixa eu tirar o fone Acho que Eu me senti Bem assim Óbvio que Para você É muito diferente Que você Está elaborando E pensando Em tudo isso Enfim Mas eu fiquei muito Com essa sensação De várias coisas Se abrindo Ainda mais Fernando Pessoa Que É um negócio De muitas aberturas Mesmo Eu fiquei muito Nossa Fiquei muito Surpresa Com Com procedimentos Sabe Como você conseguiu Tirar Desses dois heterônimos Como você Criou as propostas Porque eu acho Que eu tenho Uma aproximação Muito sensível Com o Fernando Pessoa Eu sou ansiosa Por você fazer Qualquer coisa Sobre o Fernando Pessoa Eu já tinha te falado isso Qualquer coisa Que você abra Sobre Eu Quero estar perto Mas Sei lá Acho que eu tenho Uma insegurança Grande com a escrita Também E E a maneira Como você pensou Isso Não só fez Com que De alguma maneira Eu não julgasse Eu achei muito Bonito mesmo Assim O jeito que você Pensou o exercício Eu acho que Foi um limite Que deu uma liberdade Muito Muito boa Assim Tanto pela ordem Do que você pensou Dos dois procedimentos Fez muito sentido Eles virem na sequência E ao mesmo tempo Uma aproximação Muito grande Com o próprio Fernando Pessoa E com os heterônimos Foi muita coisa Mas A mesma coisa Também Assim E a Sandra Também Fazendo os sons Eu Me senti Meio tipo Entrando numa janela Mesmo Assim Não sei Ainda estou meio Fora da Fora do chão Mas com o pé do chão Sabe Muito feliz Muito obrigada Foi muito foda Massa Bia Não Essa 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 percepção De estar A minha ideia É A minha ideia De A poesia Veio Depois da dança Assim Podemos dizer Assim comigo Existe um Descontentamento Meu De um limite Da dança Que é a palavra Mesmo Por mais que a gente Possa falar Dançando E eu sempre Tento muito Trazer Os exercícios Para colocar a gente Em estado Que a dança Faz também Teatro também Acho que a gente A gente está brincando A gente está brincando aqui Com dinâmicas De teatro De dança Que são jogos De improvisação Enfim É isso que a gente está fazendo Estou dando um estímulo E a gente Faz um recorte Para que a escrita De fato É uma questão Para todo mundo Acho que Aqui Muito menos Para a Rita Que escreve Muito Muito tempo Escreve Constantemente Mesmo assim Tenho certeza Que não é Não é um convite Leve Vamos escrever Acho que ninguém Gosta tanto assim Desse tipo de convite Mas a ideia É que esses estados Levem a gente A fazer alguma coisa Eu acho que Eu só dancei Por essas armadilhas Que os processos Trazem para a gente Porque assim Pela ideia de dançar Não dançaria Sabe? Não sei se é Na balada Não faz sentido Para mim dançar O que é dançar Profissional? O que é Um exercício de dança? Não Então a minha ideia Justamente É tentar trazer estados A partir do que Eu considero Que são exercícios Possam colocar a gente neles Para a gente fazer O que precisa No fim a gente escreveu No fim eu tenho que dançar Quando eu estou dançando A gente escreveu Mas não foi um Mas não foi um chamado Para a escrita É, mas foi um chamado Muito potente Assim Porque justamente Por essa questão Da gente ficar olhando As janelas Das outras pessoas Mas da gente escrever A partir Só o fato Da gente não estar olhando Para essas janelas aqui Como a Maria Carolina Falou Nossa Eu me senti Conectada em outro lugar Assim Porque essa coisa Do zoom Dá uma preguiça Acho que já está Todo mundo cansado mesmo Mas achei muito Muito foda Poder olhar o real Que graça Rita Eu quero chamar a Rita Em introduzir Que essa De alguma maneira Foi a Rita Que me despertou Essa ideia Porque eu comecei Esses estudos De uma maneira Mais a fundo Com a questão Das perguntas De poeta Se alguém me acompanha No Instagram E aí a Rita Não acho que um tanto Pela timidez dela Mas trouxe uma questão Que era assim Meu Essa coisa de aparecer Tipo Não quero Por mais que ela tenha Aparecido bastante Hoje Ela me trouxe Esse cuidado De nessas lives Nessas minhas propostas Poder não ser Porque acho que a minha Personalidade já é De ser Combativa Provocadora Então Essa ideia De deixar A gente livre Para transitar Atrás das câmeras Tem muito a ver Com a Rita Que me fez Me fez Investir nisso Logo Logo em seguida Experimentei isso Com a Pathy Eu fiz uma entrevista Com ela Que não foi ao vivo Que eu mandava as perguntas Por mensagem Que era justamente Para ter um tempo E para ter Essa 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 privacidade De não estar sendo visto E aí queria chamar a Rita Para Falar o quanto Isso Qualquer coisa Falar o quanto Do que? O quanto? Se quiser Que a gente finalize Meu Foi muito louco Eu tive uma imagem Que eu estava me afogando No esperma de Eva E tinha uma joaninha Pegando fogo Literalmente No meu quarto A justa joaninha A prosperidade Hoje eu estava andando Na rua E uma joaninha Posou nos meus dedos Ficou vagando Entendeu? Na minha mão E agora à noite No meio do negócio Eu sinto um cheiro De incêndio E tem um brinquedo Pegando fogo No meu quarto Eu joguei cerveja Eu joguei água Eu acho que foi O Álvaro de Campos Falando Fala maldita Você vai dizer o que? Se você for obrigada A falar Se a fumaça De um brinquedo Te intoxicar O que você vai dizer? Acho que Álvaro de Campos É muito isso É muita ousadia É muita Autenticidade É uma coisa assim De eu estou louca Eu vou criar Uma narrativa agora Eu estou fervendo Não estou louco De alguma coisa É louco normal Eu estou fervendo Meus pulsos estão doendo Eu vou criar exatamente Uma narrativa agora Aí é Uma joaninha Pega fogo Não tem nada a ver Eu sei Nada a ver Nada a ver, né, Gê? Tudo a ver Sandrinha Sandra mora Valenzuela Intriga Pode mostrar A tua cara Para nós Por favor E aí Muito obrigado Eu queria ter participado Tá conseguindo me ouvir Que da outra vez Travou, não sei porquê Tá Eu queria ter participado Também escrevendo Foi muito legal escutar Estar com a cabeça Em vários lugares Assim Desde Saber que Dei tudo certo Que Que essa virtualidade Não sabote Os encontros E ao mesmo tempo Ir Ouvindo Cada coisa Que Que vocês escreveram Foi muito Muito bom Eu também estava Agora Estou Tempo de Experimentos Estou Sem Sem os instrumentos Que eu queria estar Mas É isso Acho que Ouvidos Muito Abertos E com certeza O som Que chega Também Como eu estou Com Um equipamento Não muito Profissional Então às vezes Para mim Podia estar Lindo o som E Nem sempre Chega O que De fato Está sendo Produzido Aqui Então acho Que tem Muita coisa Para Para eu estudar Para eu testar Apesar De tantos Testes Sempre Quando chega No outro lugar Diz Nossa Vocês são Num Não Troca É todo Um Todo um Processo Assim Mas foi Bem legal Estou muito Feliz Que a Bia Está aqui A Bia É fruto Da sangra Gente A gente Por incrível Que pareça Ficou As três Horas Aqui Realmente Eu dei Uma acelerada No Álvaro de Campos Porque Senão Vocês entenderam Onde é que A gente Ia parar E eu queria Para finalizar Ler mais um poema Que fala sobre Finalização Eu acho Que eu vou Continuar conversando Com vocês Durante a semana Vou Entrar em contato Para pegar os poemas Para a gente conversar Do que aconteceu Com mais calma Mas eu queria Agradecer muito Foi muito bom Para mim Como eu disse Foi um dia mais difícil Eu não esperava Ter me Ter me concentrado E ter me engajado Tanto Achei que De alguma maneira Ela Ficou algo Coerente Aqui Se alguém Visse Não ia ter achado A gente louco E isso Para mim É importante Também Tirar um pouco A poesia Desse lugar Da fruição Do vale qualquer coisa Pode tudo Por mais que a gente Que possa Tudo Eu acho Que essas regrinhas Esses procedimentos Sempre trazem Mais possibilidades Do que Limites Então Eu vou sempre Trabalhar com eles E Estou procurando Mas eu acho Que eu sei Lidico Então Para a gente Finalizar Se eu pudesse Trincar a terra toda E sentir-lhe um paladar Seria mais feliz O momento Mas eu nem sempre Quero ser feliz É preciso Ser de vez em quando Infeliz Para poder ser natural Nem tudo É dias de sol E a chuva Quando falta muito Pede-se Por isso Tomo a felicidade Com a infelicidade Naturalmente Sem me queixar Como quem não estranha Que haja montanhas E planícies Que haja rochedos E ervas O que é preciso É ser natural E calmo Na felicidade Ou na infelicidade Sentir como quem anda Pensar como quem olha E quando se vai morrer Lembrar-se de que o dia morre E que o poente é belo E a bela noite que fica Assim é E assim seja Gente, muito obrigado Rita, Sandra Obrigada G, qual é o nome dessa poesia Que você leu agora? Se eu pudesse trincar a terra toda Se eu pudesse trincar a terra toda? É Obrigada, G Obrigado você Obrigada, gente Prazerzão Obrigada, G Ótima noite Muito obrigada Então, gente Vamos sair Sem ter longa Senão eu vou ficar aqui Experimente Se a última saiu Vamos sair Sem suspense Aperta o vermelho Ano que vem Ano que vem Vão ter vários encontros Vocês vão ser bolsas Vão ter participado Desses primeiros experimentos Nossa Beijo, gente Boa noite Se eu pudesse trincar a terra mesmo Desculpa Eu tava no meio da frase O que que você falou? Se eu pudesse trincar Se eu pudesse trincar a terra toda Isso aí é fácil, mano É só existir Só Alá 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 Álvaro de Campos Beijos Obrigada, gente Tchau Boa noite Obrigado.